Aquele som, olha aí, que eu sou da praia que é tudo. A Julia tá seguindo ela. Olha a Julia, velho. E ela adora criança, ela não tá muito entretida do que eu da praia. Aqui tem uma excelente creche. Tem duas chines que trabalham em creche. Vou botar mais cinco pra tirar a maiorzinha. É... Ela tá falando, andando já, né? Mas assim é muito indefesa. Não vai me ver nada com uma montanha. Vai ficar lindo o tempo todo. Aquela aqui é a piscina. A água tá sendo água. É, pode fazer. Tá.